Literalmente o jogo começou a pagar, e como vocês podem observar, eu acabei de realizar o saque de 145 criptomoedas BAX, jogando completamente gratuito. Aqui ao lado vocês conseguem observar que eu enviei diretamente pra minha Metamask essas criptomoedas, dentro da rede da Arbitro One. Saque bem sucedido, vou clicar em OK. Pessoal, finalmente Epic War Rebel Bosses está pagando em detalhe, no gratuito. Eu já trouxe pra vocês várias vezes, meses atrás, vídeos sobre esse jogo. Esse Tower Defense é incrível, ele é muito bom, estava dentro da rede da Immutable, completamente gratuito e fácil de poder acumular o Rebel Points. É o que você vai trocar pelo token. Isso que você tá vendo na tela é uma partida no ranqueado, pra eu poder subir na classificação. Eu nunca duvidei da qualidade desse jogo, por isso eu trouxe ele pra vocês meses atrás. Rapaz, meu Deus do céu, o inimigo tá atacando com tudo! Bom, não tem problema, o mais importante é que eu vou lhe mostrar como iniciar hoje Epic War. Como que faz pra você ganhar, trocar o token, farmar o token, enviar o token. Aquele resumo rápido que eu sempre trago pra vocês. Então só começa a deixar aquele likezinho poderoso! E ainda vamos falar de outro jogo daqui a pouco nesse vídeo. Primeira informação é um jogo oficial de uma gigantesca empresa, chamada Rebel Bots. E segundo informações oficiais do seu Twitter, essa moeda foi listada na MEX. A criptomoeda RBAX, só que tem um detalhe muito importante. A RBAX não vai ser utilizada apenas nesse jogo, tá? Serão em todos os jogos da Rebel Bots. Então fica ligado. Já farm o máximo que você puder no gratuito, eu vou mostrar como. E conferindo um pouco mais a fundo, realmente eu vi que essa moeda foi listada hoje na corretora MEX. É claro que é muito cedo pra gente pré-julgar a valorização ou desvalorização. A moeda que você vai farmar dentro do jogo se chama Rebel Coin. Na parte superior ela é representada pela letra R. Você pode trocar a quantidade que você tem de Rebel Coins, seja por diamante, ou você pode converter por token. Pra você converter por token, você precisa colocar um endereço da rede da Arbitrum. Isso é importante você não errar. Você pode enviar diretamente pra MEX, que já possui a criptomoeda lá, já que você não precisaria fazer nenhuma conversão, vendê-la diretamente. Ou você pode enviar, por exemplo, pra uma MetaMesh. Simples assim. Eu acho que pro presente momento é melhor enviar pra MEX. Porque se você enviar pra dentro da MetaMesh, você não vai conseguir trocar ela no presente momento. Posteriormente, acredito que vai conseguir trocar. Mas como eu adquiro esse token no jogo, Salles? Assim que você iniciar, por enquanto... Vou repetir, tá? Por enquanto, a única forma de você conseguir é através do passe. Ali tá escrito receber recompensa. Observa que dentro do passe, por diversas vezes você vai se deparar com recompensas em Rebel Coin. Essas recompensas são as que você vai trocar pelo token. Dentro do game, você consegue ganhar diamantes pra incluir algumas missões, eventos. Afinal, a gente joga isso aqui há dois meses. Mas esses diamantes, naturalmente, são adquiridos por cash no jogo. Se você olhar aqui a nossa guilda, no momento ela tá completa. 50 pessoas. Mais os administradores da guilda vão estar liberando vaga pra vocês, tá? Você pode ver que a informação é até nova. Que tem muita gente aqui na guilda que ainda não sabe como farma. Mas é exatamente isso. Através do passe de batalha. Mas lembra que eu falei pra você por enquanto? Porque virão updates e atualizações. Novidade, sistema de ranking. O jogo está muito no começo. Então, quando você for ganhando diamante no jogo, pense em guardá-los. Pra você poder adquirir o passe gratuitamente. E participar dos eventos que eles fazem no Discord ou no Twitter. Se é um jogo de Tower Defense, você precisa evoluir o seu deck. Já pode até olhar o deck que eu estou jogando no momento. Essas aqui são as minhas principais cartas. No seu perfil principal, você pode vincular sua Immutable Passaporte. Afinal, o jogo possui NFTs, que são as boxes. Isso também vai vir como novidades pra dentro do jogo. E uma calma, hein, pessoal? Diariamente, você consegue comprar cartas aqui por ouro. Ouro você ganha gratuitamente no jogo. Quando você começar, é difícil, é escasso. Conforme você vai jogando muitas partidas, você sempre vai ganhando ouro. Sem contar as cartas gratuitas que tem aqui. Você pode pegar até carta épica e lendária por ouro. Não precisa gastar no jogo. Só que por ser um jogo de Tower Defense, você tem que jogar as partidas. Com vitórias e derrotas, você vai acumulando recursos. Esses recursos são os baús. Dos mais simples aos mais avançados, eles vão te gerando ouro e cartas. Mas eu havia dito a vocês, esse jogo está dentro de um sistema tokenômico da Immutable. O token foi lançado na Arbitrum. Onde, de agora em diante, tudo que virá de novidade no jogo, pode fazer com que esse token prospere ou não. Gente, literalmente vai depender da equipe de desenvolvimento. O que será que eles pensam em trazer de novidade competitivo? O que eles pensam em agregar de colaboração? Quais são as novidades e os próximos updates que virão para dar muita utilidade para essa criptomoeda? Já listou numa grande exchange. Outra coisa que você vai gostar nesse jogo não é só a qualidade dele, não. São partidas rápidas, pessoal. Não é aquela coisa entediante que vai ocupar o seu dia inteiro. O jogo está tão fora do radar que muitas partidas vocês vão jogar contra a bot. E aí, contra a bot, você tem mais facilidade de ganhar. Vou tacar um veneno ali naquela torre da direita, irmão. E vou subir com tudo, porque derrotando as torres fica mais fácil de derrotar o campeão do inimigo. A Salis não está no começo, não, porque eu jogo ele contigo já tem dois meses. Claro que está no começo. A parte tokenômica começou agora. Agora. E tem mais. Se você acha que quem já estava jogando na parte de token, criptomoeda, vai conseguir sacar horrores, isso não está acontecendo. Antigamente, quando a gente pegava o passe, vinha cinco moedinhas aqui, só cinco. Aí você ia subindo o passe, aqui vinha dez. Aí você via subindo o passe, aqui vinha quinze. E detalhe, muitos não acreditavam que isso aqui ia se tornar um play to earner e gastavam suas moedas na loja, com visual, visual de torre, visual de personagem, com emoji. Ah, um detalhe importantíssimo, muito importante. Eu não sei se quando você começar a jogar, vai ter um porquinho na lateral esquerda da sua tela. Gente, esse porquinho, tudo que você upar de carta, você vai ganhando diamante. Quanto mais você evoluir, mais diamante ganha. Só que ele era pago. Na época ele era 30 reais, foi 34 reais mais ou menos, eu acho. Mas pela quantidade de diamantes que ele dava de retorno, valia muito a pena. Então se você estiver criando conta agora e você observar esse porquinho, faça seus cálculos aí pra ver se vale a pena você pegar esse porquinho, porque é uma vez só, ele não aparece mais. Agora eu vou apresentar pra vocês uma plataforma chamada Score Milk, que vem na modalidade de jogos arcade, onde você gratuitamente, inclusive, pode se ganhar criptomoeda, principalmente através de torneios e campeonatos que eu vou mostrar pra vocês. O nome desse game, por exemplo, é Tronverse. E sim, estou jogando dentro da rede Dratron. Esse aqui é principalmente pra quem gosta daqueles jogos na pegada FPS, onde você vai ter que eliminar o máximo de inimigos possíveis pra você poder farmar sua pontuação. Por exemplo, meu score foi 245 pontos. Você observa aqui abaixo que eu posso utilizar tanto o TRX, quanto a própria moeda nativa do jogo. Mas agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Pra criar uma conta aqui no Score Milk é completamente gratuito e você vai precisar vincular uma carteira. Eu optei pela Tron. Logo, a wallet que eu utilizo nesse jogo é a Tron Link. Eu vou até deixar esse link aqui pra vocês também na descrição. Onde se você observar o gráfico de um ano, essa moeda já subiu mais de 81%. No gráfico de um mês, um aumento de 6,45%. Logo, quando você clicar no site pra se conectar, tem opção ali. Você pode utilizar a rede da Polygon ou Metamask. Eu utilizei a da Tron. O evento estará acontecendo no dia 18 e 21, respectivamente, sexta-feira e segunda-feira desse mês de outubro. No Discord da Keygen. Afinal, dentro da Score Milk, grandes guilds, grandes sistemas down, eles podem criar seu próprio espaço aqui dentro do Score Milk. A Keygen criou seu próprio espaço. Um lobby. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o link da Keygen, do Discord oficial deles. Então, além do Discord, você clica aqui em Joy Lobby pra você participar dos eventos. Pessoal, se vocês não seguem o Discord da Keygen, vocês perdem a oportunidade todos os dias de ganhar um pixizinho. Exatamente isso. Olha a barra de rolagem do Discord no menu anúncio geral. Então, vai acontecer aqui o evento da Score Milk. Fica ligado. Mas aproveita e participa dos outros eventos também. Olha aqui, ó. Ontem, 5 da tarde, sorteio da Keygen. 25 está ao ar. Reaja ao ícone. Gente, reaja. Reagir alguma coisa e você passar lá e marcar. Pronto, você está participando. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai seguir eles no Discord pra aumentar aquela sua chancezinha de ganhar alguma coisa. Beleza, você veio no site oficial, você conectou sua carteira, você está pronto pra jogar. Observa aqui abaixo os jogos que existem pro presente momento. Esse aqui é o famoso jogo da cobrinha, onde você tem que prestar bastante atenção em qual pedrinha você não pode pegar. Ali acima aparece, ó. Envenenada. O verde. Não pode pegar o verde. Qual que está envenenada agora? O verde. Gente, isso aqui aparentemente é simples. Mas lembrando que é um jogo competitivo, e isso daqui vale dinheiro. Mas são jogos arcades que pagam verdadeiramente. Quando você inicia na plataforma, você pode começar gratuitamente praticando. Você também pode utilizar a sua TRX pra você apostar contra outros jogadores. Ou você pode seguir a Caldo Salles, que é participar dos eventos. Haveram vários eventos onde você não precisa gastar nada. Vou repetir, nada. E se você ficar bem classificado em qualquer um desses jogos que estiverem no evento, você vai ganhar uma pool. Essa pool vai ser compartilhada com determinadas pessoas. Ou seja, jogou, ganhou, colocou alguma coisa no bolso. Sem gastar nada. Eu acredito que um dos mais divertidos serão esses jogos que tem estilo FPS, onde vai vir um monte de gente ali no mapa. Você vai ter que dar capa, irmão. Ó, ó. Acertou, matou, fugiu. Um pegando o outro. Então isso aqui no dia do evento vai ser muito divertido. E uma diversão gratuita que pode gerar rentabilidade pra você. Possui jogo pra todos os estilos. Ah, Siles, eu curto muito o estilo Candy Crush. Esse daqui é o Candy Rush. Logo, você já sabe. Aquele que fizer uma maior pontuação, principalmente no dia dos eventos, vai se ranquear melhor. Aqui no site oficial você observa que também há outros jogos. Na lateral direita você observa uma aba de chat, onde é possível você conversar com jogadores que estão online e que querem desafiar um ao outro. No site oficial você também vai encontrar toda a documentação do game, onde vai falar da integração desses jogos arcades na blockchain. Afinal, eu tô usando uma rede da Tron. Você ainda tem a opção de vir no saguão pra você observar quais são as guilds que criaram salas personalizadas. Isso é muito interessante. Afinal, um grupo de amigos que criam uma sala personalizada é pra jogarem entre si. E aí podem apostar, podem brincar, podem jogar no free. É completamente a critério de vocês. O próprio lema principal da Score Mill, que é vença seus amigos e ganhe dinheiro de verdade. E é aproveitando que essa plataforma é nova que vocês vão conseguir obter lucro gratuito. Esses eventos que a própria Kijen fez. Mas você acha que vai ser só a Kijen que vai fazer evento? Claro que não. Você que tá dentro da plataforma, observa no saguão as outras grandes guildas, eles podem estar fazendo evento também. Mas qualquer coisa eu aviso vocês em um outro vídeo. Tamo junto, pessoal! Bom jogo a todos vocês!